Tem existido algumas questões sobre esta obra que está em execução. Aproveitamos a ocasião de estar aqui o povo da Gorda, aquele que vai usufruir desta ecopista, de dar aqui algumas explicações rápidas e claras para que não restem do livro. Por isso temos uma ecopista que vai ligar óbvios à da Gorda, um objetivo há muitos anos traçado e que desta vez, como vêem, na realidade está em óbvio. E por isso, isto é um traçado com um piso de 2 metros e meio, vai permitir que pessoas e bicicletas possam fazer este trajeto, irá manter naturalmente a via botuminosa, que não sejam metros de largura em duas faixas, vai permitir que a remodelação de todos os cabos elétricos e de comunicações, por isso aquele aspecto de filhos e paus vai desaparecer, todas essas infraestruturas vão ser enterradas, o que vai dar naturalmente um aspecto muito mais limpinho, mais bonito, para quem vai utilizar tanto de carro como de bicicleta ou a pé. Dizer que temos tido a colaboração dos proprietários de terrenos, dos quais foi necessário cortar algumas faixas para este alargamento, eu falei em 2 metros e meio da ciclovia ou da ecopista, e em algumas zonas padronais de águas pluviais, nós precisamos de mais de 80 centímetros de uma valeta então, dizer também que vai existir uma ligação entre a estrada real e a estrada do chão, hoje via Passeio do Nau, que estamos ali a ver, na rua do Rio, e vai permitido, por isso que as pessoas que moram na rua dos chãos se liguem mais facilmente em condições de segurança à água da gona.